Falou! Mas em qualquer lugar estou Botando sem ingressão Eu vou Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem a água O mundo me esqueceu Meu sol escureceu E vou ficando sem a água Esperando você Escrevendo a minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias em me enlouquecer Minha sentença é Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem a água O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem a água Esperando você voltar 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 Voltar